Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos ao Papo Selvagem. Eu sou a Pathy dos Reis, a apresentadora mais selvagem que existe. Que isso? Já tá rindo? Nem falei que tô com... Não, assim... Nem falei meu convidado, ele já tá aqui. Então, como vocês bem sabem, esse é o podcast mais selvagem que tem. E eu trouxe um convidado super selvagem com vocês, meus queridos amigos. E Lipe Ribeiro. Ê! Agora vem o sonho. Cesta selvagem. Já fui mais selvagem, né? Rauw? Muito mais tanto assim. Rauw. É, você já foi assim? Já, já fui. Agora eu tô mais calmo, né? Casado. Pai, agora. Chega, né? Outros momentos, entendeu? Outros momentos, mas já fui, hein? Mas olha... Você já foi? Eu ia te perguntar, estava aqui, ó, pra pauta, entendeu? Você se considera uma pessoa selvagem? Então sim, né? Ah, hoje só que minha mulher, né? Antigamente era da selva mesmo, né? Agora tô no zoológico, agora tô no zoológico. Você fazia pirocóptero, sim? Fazia, fazia, fazia. Faço pra mim humilhar até hoje, pirocóptero. Eu faço pra pirocóptero pra mim humilhar até hoje, é. Você faz pirocóptero pra mim? Ela ri, né? É, mas é de alegria ou de... Eu não sei. Boa pergunta, boa pergunta. Aí a gente tem que entender. Mas eu fingo que é de alegria, né? Mas você tem total cara de ver essa pessoa. Fala, lógico que eu faço. Porque assim, eu, né, te conheço das redes sociais. Sim. Infelizmente eu não achei nenhum compilado seu. Eu pensei que você ia falar que me conheceram de ver um pirocóptero meu. Aí... Não, não, né? De férias eu fiz pirocóptero. Não sei se foi ao ar. Vai que você viu, né? Não, infelizmente não. Assim, não tive essa sorte, meninas, de estar olhando esse pirocóptero. É, não é nada agradável. É. Mas é um... Não. Mas é a minha cara, né? Eu sei. É a sua cara. Realmente é a sua cara. Eu sei. Não, infelizmente eu não achei um compilado que eu gosto quando eu boto lá, tipo assim, leap hiper no Google, e a primeira coisa que abre é um compilado de melhores momentos seus, barraqueando ou pirocópterando por aí, mas infelizmente eu não achei. É. Vocês precisam fazer uma fancam do pirocóptero do Lipe Ribeiro agora, fãs. Eu não sei se foi ao ar, não sei se foi ao ar. Não acho que não vai ter mais, graças a Deus. Será que a produção ficou meio chateada e falou isso? É, não precisa, né? É, ou isso também. Ou foi uma decepção tremenda pra quem assistiu, né? Chato. Pode ser. Chato quando isso acontece. Grandíssimas chances. Acontece com frequência, né? Não mais, porque agora você é um novo homem. Não mais, exato. Agora. Agora eu sou a decepção numa. A minha mulher, todos os dias. Ai, ó. Gostei, gostei. A gente já teve uma primeira introdução. É, vai ser cancelado é um pulo a gente aqui, né? Espero que não. Ah, mas faz parte. Já fui 18 vezes. A tua aba, não cancele-nos. Entendeu? A gente ignora o Lipe, qualquer coisa. Entendeu? A gente silencia ele, tá tudo bem. Exato. Eu quero saber. Assim, te conheço de reality, te conheço de vida de influenciador, de Instagram, de site de popoca, que a gente também conhece as pessoas no site de popoca. Sim, lógico. Você colhe informações aí, entendeu? Que não gosta, né? É, fofoca é bom, caralho. Você é a pessoa que... Eu consumo fofoca. Você consome fofoca. Tipo, ligar pra mulher, você viu. Amada. Você viu quem foi... Você manda DM pra perguntar de quem que a pessoa tá falando na fofoca? Às vezes, sim. Quando o dono da página... Eu tenho amigos que mandam. Quando o dono da página é meu amigo, eu mando. Vai, vai. Conta aí, conta aí. Conta aí. Dá nomes. É, eu adoro fofoca. Nomes. Ai, gosto. Gosto. Ai, toca. Mas nunca manda as fofoca, não. Ah, tá. Acho que não precisa. Não, não. A pessoa que lute. A pessoa que lute. Entendeu? Assim, eu... O trabalho dela é achar as fofoca. Exatamente. Eu não tenho que nutrir isso. Eu só tenho que ser nutrida. Exato, exato. Esse é um bom ponto. Mas o lance é... Quem é você, no seu íntimo, que não tá no Google? Tipo assim, eu vou abrir o Google agora, vou botar Lipe Ribeiro. Acabou de ter um bebê de três vezes com a sua esposa. E tipo assim, não é isso que eu quero. Rapaz, eu acho que a Lipe Ribeiro é a pessoa que eles estão vendo agora na internet. Eu sempre fui muito família, de amigo, de estar com a família mesmo, a minha prioridade. E eu sempre muito quis ser pai. Muito. Era o maior sonho da minha vida. E muitas das pessoas não sabiam. Só sabiam daquele Lipe Ribeiro, de Férias Coês, que era putaria, apegação, pirocóptero. Enfim. Muita gente não sabia desse lado. Acho que hoje, quem é Lipe Ribeiro é quem eu tô sendo hoje, assim. Eu tô realizando todos os... Tudo que eu queria ser, hoje em dia, tá acontecendo. Da hora, né? E alguma coisa que você já viu? Demorou. Da hora. Demorou, demorou. Isso aí eu achei legal. Não, demora um tempo. Eu acho que, sendo uma pessoa da internet também, a gente tem o tempo de entender quem é a gente, crescer e amadurecer no online. E aí depois vem, tipo assim, agora eu estou no meu melhor momento, é isso que eu gosto de fazer. Exato. Legal, legal. Foi isso. Você tem alguma coisa que você fez, assim, na sua vida que as pessoas também não saibam? Tipo assim, qual foi a coisa mais selvagem que você fez que as pessoas não saibam? Tipo, ó, eu vou te dar um exemplo. Eu fiz aula de violino quando era jovem. Isso é selvagem? Isso é muito monótono, é chato, né? Filho! Obrigada, gente. A gente esteve aqui com o Lipe Ribeiro e ele foi incrível. Você já tentou tocar um violino pra você ver? É, realmente, deve ser muito difícil, mas não é uma coisa animadona. Caralho, eu tô tocando violino. Você não sabe? Família Lima tá aí fazendo... Não, não é. Tá, tudo bem, tudo bem. Desculpa a família Lima. Lipe Ribeiro não sabe o que tá falando. Não sei, não sei. Foi cancelado. É por isso que você é cancelado. Muito fácil. Não, mas violino é legal, tá? Você toca hoje violino mesmo? Eu toco outras coisas, violino não. Gente. É, então... Eu toco o coração das pessoas. Pode ser? Ok, tá ótimo. Eu toco a mente das pessoas com conhecimento. Tá ótimo, maravilhoso. Mas você me pegou essa pergunta, eu não sei. Uma coisa assim, selvagem. Porque tudo que eu fiz sempre foi exposto, né? Mesmo quando eu queria fazer... Mas, gente, vamos lá. Você começou na internet há quanto tempo? Tem sete anos já. Ah, então você tem uma vida antes disso? Tem, tem. Eu trabalhava com noite antigamente. Eu trabalhava com noitada, fazia, era produtor de evento. Cara, eu sei muito essa pessoa, né? Ele, eu não conheço. Você olha, você fala assim, esse cara tem cara de problemas. É, é. Entendeu? Sou eu mesmo. Então, eu era mais maluco antigamente. O que eu faço no programa era pinto perto do que eu fazia antigamente. Sério, eu era terrível, eu era terrível. Mas aí, mas aí, o que aconteceu? Terrível. Agora, a pessoa vai amadurecendo, vê que não precisa fazer tanta coisa, né? É isso, exatamente. Tem uma hora de dar uma sossegada. Não precisa estar no pirocófio. Não, 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 não. Exato. Close friends. Exato, exato. Mas é, mas eu era muito, muito terrível, assim. Eu tô tentando lembrar de alguma coisa específica, mas... Você praticou algum esporte que você achou selvagem? Pô, tá vendo? Praticava tênis, não é selvagem também. É boy, né? É boy. É boy. Você era bom? O quê? Eu era, eu joguei 11 anos de tênis. Isso ninguém sabe, é verdade. Eu era, tipo, eu era o esporte da minha vida, por ser profissional. Porque eu conheci a noite. A putaria acabou com a vida do Dilip Ribeiro. É, a putaria acabou. Ele poderia ser o nosso Gustavo Kirten. É, isso aí era da época do Guga mesmo. Mas eu jogava tênis. Então, assim, você jogava tênis. Pô, legal. É. Tênis é um esporte legal. Difícil. É tipo violino, né? Sem graça. Muito obrigado. E só por isso eu vou fazer um gancho pra minha primeira brincadeira, que é o nunca. Você nunca tocaria violino, pelo jeito. Entendeu? Vai lá com seu teninho. Não, eu não tô falando mal, não. Aquele esporte radical. Vai lá naquele esporte radical. É difícil. Cancelado pelos tenistas. Alô, Família Lima e tenistas. Se unam. O cara não gosta de vocês. Se unam. A gente tem conteúdo aqui. É uma verdade. Mas aí, ó. A gente tem três brincadeiras no programa, tá? São super legais. Pra gente gerar entretenimento. Entendeu? E a primeira brincadeira é o nunca. Tá tirado o eu nunca. Eu vou te perguntar. Você fala, ah, eu nunca fiz ou eu fiz. E aí eu quero saber mais sobre isso. Tá bom. Você tá preparado? Preparado. Eu não tô. Eu não sei o que pode dizer. Mas você vai responder também. Por que não? Você é o entrevistado. É que você tá muito mal acostumado. Porque você é o apresentador. É. Entendeu? Então, eu adoro. Eu compartilhei uma coisa da minha vida aqui, que foi eu fiz áudio, violino. Já foi julgada, imagina agora. Imagina se eu falo mais alguma coisa. Não, tudo bem. Eu entendo. Só eu tenho que responder. Tá certo. Difícil. Preparado? Tá, preparado. Vamos lá. Primeira. Eu nunca fui cancelado. Porra, já fui pra mais 18 vezes. Você foi? Como é que você lidou com isso? Eu nunca fui cancelada. E pretendo continuar assim. Eu já fui muito cancelado. Apareci na internet sendo cancelado. No Tiferous Quest 3. Aí fui muito cancelado. Aí no 5 eu fui um pouco mais cancelado. Aí na Fazenda você foi cancelado? Não, na Fazenda não fui cancelado não. Que bom, né? Foi o momento de... É, teve aquelas briguinhas de torcida, mas nada de cancelamento não. Eu já fui muito cancelado. Nossa senhora. Eu não me dava bem, cara, com cancelamento, sabia? Eu ficava só chateado, porque minha família ficava muito chateada, que minha mãe consumia, lia todos os comentários. Eu nunca li. Eu via que era coisa minha, eu falava, não vou ler porque eu vou ficar chateado, então eu não vou nem ler. Comentário na minha foto também. Aí você só ignorava e tinha a vida. Só ia, só ia. Mas já fui muito. Nossa senhora. Muitas vezes. Ixi. Muitas vezes. Não, mas que bom assim que você... É porque eu nunca tinha papo na língua. Eu falava mesmo e foda-se, sabe? É que hoje em dia na internet é todo mundo politicamente correto, né? Não pode falar nem nada aqui. Melhorou, né, galera? Falou mal do meu violino aqui, vocês viram, né? Deu uma bela melhorada. Dei ovo, pô. Mas todo mundo é muito correto na internet. Eu sempre falhei mesmo, foda-se, aí acabava sendo cancelado. É que esse era... Tipo no de Férias, por exemplo. O que o de Férias pede? Bagunça. Festa. Ex primeiro, né? Inpegação, ex. Tá. Eu fazia isso e era cancelado. Eu falava, gente do céu. Você saiu do mar, me desculpa, eu não assisti de Férias. Eu saí na terceira temporada. Você saiu do mar. Eu saí na terceira temporada. Aí na quinta e na nona eu não saí. Você fica ali parado embaixo d'água? Eu não ia conseguir. Não, você saí várias vezes. Eu não poderia falar isso, mas é, saí várias vezes. Ei, foda-se. Foda-se. Vamos lá. Aí uma vez você estava lá esperando sua ex. E na outra você... Não, na primeira vez eu saí do mar. Tá. E nas outras eu estava esperando as ex saírem. E quando você... Assim, já soube que a gente recebe uma lista pra ver qual o ex. Você restringiu alguma ex? Não precisa falar nomes, mas você restringiu? Não, imagina. Quem seria eu? Você acha que eu tenho o poder de restringir alguma ex? Não pode. Não, falar assim, fulana? Não, jamais. Vamos na fulana. Jamais, jamais. E aí o que... Aí foi essa a surpresa. Veio vindo lá e você fala, cara, não pode ser. Não, eu sou míope, né? Eu olho de longe assim e falo, caralho. Eu também sou. Eu sou muito míope. Será que é mesmo essa pessoa? É, eu sou muito míope. É difícil de achar. Aí veio. E aí você... Foda-se, né? Não, teve uma temporada que eu pedi pra tal ex não entrar e acabou entrando, mas tudo bem. Mas nas outras... Te sacanearam, falaram, não quer. Porra, é. E aí foi. Esse que é o charme do programa. Aí nas outras temporadas, não. Aí já tava... Já foi. Foi. Foi legal sair do mar. Já tava calejado. É, já... O que de pior pode acontecer? É, porque na época que eu saí do mar, era tipo que o De Férias tava, tipo, lá em cima, bombando, batendo o Big Brother. Era a audiência bizarra do De Férias, né? Foi a terceira temporada. Tava todo mundo esperando muito. Pô, sair do mar era, caralho. Era o reality que uma galera mais queria ir, né? Exatamente. Nem o Big Brother tinha... Tava tão bombado como era o De Férias na época. Eu só não saí do mar do Big Brother. Não saí, exato. Aí, e tava bombando muito. Não saí do mar, fazendo nada. Aí saí no quinto episódio. Já tive restaurante japonês, o que que ia sair do mar? É, é, besteira. É, ia ser um mero detalhe. Não, e aquilo, ganhar dinheiro pra ficar lá bebendo nas férias? Maravilhoso, né? Tendo a probabilidade de estar a DR com a minha ex. É. Sendo aqui... Tinha fora das câmeras já todo dia. Ah, então, analisando, eu não tinha parado pra analisar. Porque eu, né? Às vezes eu vivo de férias com eles na vida real e nem recebo pra isso. Todo mundo vive de férias. Eu falo que é o programa mais legal que tem. Não é puxando sardinha, não, porque eu sou contratado de lá. Porque é o que as pessoas vivem aqui fora. Você é de São Paulo, né? É, moro aqui. Teus ex estão tudo aqui também. Não, não, não. Não? Ah, é porque aí é que tá. E você vai na festa, você encontra todos os ex juntos aqui em São Paulo. É uma loucura só. É o férias com ex num lugar só, só que você fica trancado na casa com a pessoa. E você não tá ganhando dinheiro nem fã. E não tá ganhando dinheiro, só estresse. E aí, se você faz um barraco... Tá ganhando estresse e chifre, sem saber. Olha que pica, pelo menos lá você sabe. Não, uma coisa é... A gente já vai fazer a brincadeira do Eu Nunca, vocês se segurem aí. Aí você vai demorar duas horas, acho que a gente fala um pouco, né? É que você sabe o que é. Eu sou de Santa Catarina. Porque você é um falso carioca. Eu sou um falso carioca. Como é que tu sabe? Meu filho, eu pesquisei. Caralho, foram fundo, hein? Você é um falso carioca. De onde eu sou? De Curitiba. É. Mas 11 meses, fiquei 11 meses lá. Não, Curitiba não. Fiquei 11 meses lá, não sou. Aprendi a falar no Rio. Você nasceu? Não. Você nasceu em Curitiba? Nasci em Curitiba. Mas fiquei 11 meses lá só. Meu pai trabalhava lá na época. Ah, entendi. E aí depois você foi pro Rio e aí o carioquês, ele entrou em você e ficou enraizado. Você tá morando lá ainda? Você tá morando em São Paulo? Mora aqui, em São Paulo agora. Meu filho nasceu em São Paulo. Você não fala mano? Você é louco, meu. Não, eu tô começando a falar algumas coisinhas assim. Mas o X não tem como mudar, né? Não, mas aí até eu que sou do Sul, às vezes falo três pães. É, então. Aí é meio foda. Isso eu não quero falar, porque eu gosto do sotaque carioca. Não, é legal, legal. Eu gosto dos sotaques no geral, assim. Apesar de eu não ter sotaque de Itajaí. Mas... O quê? Nada. Itajaí, eu nunca fui. Querido, tá te perdendo? Ah, é assim, é. É do lado de Balneário Camboriú, não tem? A galera fala assim, adoro Balneário. Sabes, né? Claro, né? Tu és da desbalada. É. Quantas vezes tu não foi lá? Tu não és amigo do Neymar? Nem Martel, tu és cobertura lá? Era pra tu falar assim, né? Era. Mas tu mora aqui há quanto tempo? Dez anos. É, então perdi. Não, eu falo assim quando eu vejo a minha mãe. Eu olho no olho da minha mãe. Eu falo, e aí querida, como tá? Ou quando vai pra lá, né? É. Ei, tá tola. Me cuida essa fofoca aí. Ali, ó. Ali a bobada. É isso. É muito bom. Esse é o meu personagem. Obrigada por escutarem meu stand-up, gente. Volta em semana que vem. Mas eu nunca tô falando, eu acho. Não, eu tô. Eu acho que tá achando brechos aqui, ó. Pra gente não fazer brincadeira. É que eu falo muito. Olha lá. Eu nunca enrolei alguém que queria me pegar. Você tem cara. Você tem cara de ser aquele cara que fica... Ela tem mandado mensagem. Eu era muito fácil. Você jura? Era. Nossa, mas você não tem mistério nenhum nesse homem. Me pegar era muito fácil, cara. Me pegar era muito fácil. Era tipo, só me encontrar na noitada. Dá uma meio sorrisinha. Era terrível. Jesus. Mas não tem um mistério. A gente já viu o pericóptero. A gente já sabe que é fácil pegar. Livre você precisa... Vamos se respeitar. Ah, mas agora ninguém mais pega. Não, claro. Você é um homem casado. Um pai de sua vida. Uma hora isso ia acontecer. É isso aí. Exatamente. Agora tem um mistério. Entendeu? Meu Deus. Você era assim mesmo. Fazia um... Não, a gente nunca ia ter alguma coisa porque eu não sou essa pessoa. Eu ia chegar... Eu ia chegar... Eu ia chegar... Ei, brother. Pega pra cima. Eu sei. Eu sou essa pessoa. Eu também não sei como eu tenho marido. Mas é. Acontece. Sempre tem um louco, né? Uma louca. Sempre tem uma pessoa que olha pra você e fala assim... Nossa, eu te amo tanto. Jura? E ela que já viu meus vídeos na internet. Então, assim... Pode ser ver. Ai, se você está solteiro pensando... Nossa, quero arrumar um mozo na vida. Você tem esperança. Se Lipe Ribeiro casou... É, pra você ver. E procriou meus amigos. Procriou, hein? Você viu? Verdade. Aí é bonitinho, né? É. Ele é fata na internet. Ele é muito fata. Ele é muito fata. Então vai aquele que puxa a mãe. Ah, obrigado. É? É. Então vai que... É. Você... Uma pergunta agora, polêmica. Se o seu filho quiser ser tipo você, você vai ser aquele pai... E eu vou super apoiar. Minha mulher que não. Entendi. Vai ter que entrar no consenso da criação. Eu falo, se ele quiser participar de algum reality, vou dar a super força. Você gostaria? É. Aham. Mas minha mulher fala, você tem que fazer... Tem que educar ele pra não ser que nem você. Eu falei, pô, você é uma maneira pra cada... Tudo certo no final, caralho? Pô, eu sou um cara bacana. A gente tá aqui. Eu falo, aproveitei a vida pra caralho. Agora sossegou, acabou. Você tem algum reality que você gostaria de participar? Tipo, sei lá, Big Brother? Era o único que eu queria. O único que você queria? Hoje, sim. Já fui chamada pra todos que você possa imaginar. Você não faria de novo um Dia Férias com um ex? Um Hillshore. Ah, pela quinta vez, foda-se. Tamo aí. Eu tô casado. Imaginar hipoteticamente. Não, não. Mas não iria mais, não. Porque eu tô velho. Mas o último mesmo, eu já... Não me arrependi. Porque foi bom. Sim. Né? Mas... Me demos tranquilamente. É. Mas eu não iria porque no último eu já tava com 30 e... Foi ano passado, eu tava com 30. Eu já... Cara, não tinha mais o pique de fazer. São 30 dias gravando. Chegou no 15 dias. 15 dias. Eu falei, puta, cara, o que eu tô fazendo aqui? Com 26 anos era muito mais fácil. Ah, e o pique é diferente, né? É, outro pique. Tem que beber todo dia. Tem que estar animado todo dia. Você dorme com qualquer travesseiro. Dorme com qualquer travesseiro. Dorme no quarto com 20 pessoas. Hoje em dia já tem meu conforto. Você não reclama do lençol. Eu não reclama de nada. Então, eu já tava... Cara, o que eu tô fazendo aqui de novo, velho? É Big Brother se tu chamasse hoje, você ia. Eu iria, eu iria. Eu iria de boa. É um reality que eu acompanho os... Desde o primeiro. Eu gosto muito de reality. Sempre gostei. Óbvio. Eu gosto também, mas nunca me chamaram. É. Não, eu iria ser amarradão. Fala aí, dá uma dica. De férias, só tem 500 ex aí. Que uma hora eu vou te chamar. Não, mas é que esse não. Esse não. Porque se eu tiver que sair da água, eu vou ficar nervosa. É, pode ser. Entendeu? É, o Big Brother não sei também como é que... Nem como é que é a seletiva deles, né? Com o cu na mão, mas é. É porque eu gosto e acompanho muito. Eu gosto muito da dinâmica. Até que na fazenda, era um reality que eu acompanhava também. Sempre tive curiosidade de... E aí você foi? E fui. Foi legal cuidar dos bichinhos? Então, eu tinha medo, né? Mas depois foi melhorando. Depois foi melhorando. Eu tinha medo de galinha, essas coisas. Mas depois foi melhorando. Eu também tenho medo de galinha. É, não, eu tinha muito. Aí depois foi melhorando, foi só. No final eu adorava cuidar dos bichos. É, porque aí você vai criando um apego. É, porque eu fiquei lá 120 dias, pô. É porque, pô, tem que ligar com um humano, né? É, muito bom. Puta, muito chato, cara. Muito chato, muito chato. Puta que pariu. Aí você vai lá e fala pra galinha, e aí, meu? É porque esse reality convivência... Bora de sopor. Vai ficando... O reality convivência, ele vai ficando mais fácil, eu acho. É porque as pessoas vão saindo. É. Então vai esvaziando, vai dando uma paz. Vai ficando, criando uma amizade. Melhor. Já o de férias, não. As pessoas vão chegando. Isso é um inferno. E você fala, nunca vou embora. Você já tá no vigésimo dia, chega um filho da puta, animado. Ah, vamos causar, causar o caralho, irmão. Pô, tá aqui há 20 dias, tu quer aquele casal agora, irmão. Toda você, causa aí. É, chega sempre uma pessoa muito animada. Aí você fala, puta, pra que que tá tão animado? Puta, é realmente, né? Os outros não. Os outros você vai ficando de saco cheio, vai saindo a pessoa que você não gosta. Ah, vem, sai você. Chato quando sai você. É, eu cheguei no final, né? É, você não pode ser o primeiro. É bom quando você é o último. É, exato. Porque ser o primeiro é meio chato, né? É meio chato. Tadinho, das primeiras pessoas que saem. Sentimento de potência absurda. Eu gostaria de participar de um reality. É legal, é uma experiência pra se conhecer muito grande. Eu só reclamo que não pode levar livro pra ler. Antigamente podia, né? Antigamente podia. Entrei nessa discussão hoje, em off, que é tipo assim, poderia levar um livro. Mas não pode, o charme do... Claro, porque você vai ter que conversar com as pessoas. O charme de lá é você não ter o que fazer e criar assunto e ter que conviver com a pessoa. Fazer aula de violino, já pensou? Você com seu marido, você é casada, né? Você já brigou com ele e saiu, tipo, ah, vou na banca, sei lá, com um cigarro, com um café. E nunca mais voltei, ele tá em casa me esperando. Mas você sai pra respirar, você sai pra trabalhar. Lá não, se você briga com a pessoa, você é obrigada a aturar ela 24 horas. Puta, isso é foda. Isso é inferno. Até quando meus pais, já brigam com meus pais, ah, sei lá, vou sair, fazer qualquer merda e daqui a pouco eu volto. Dá uma respirada e volta. Lá não, você é obrigada a ver a cara da pessoa 24 horas. Isso que é o foda de reality. É, eu acho que é... No fim do dia, eu acho que é isso que é foda. É, não, é muito difícil. Você pode mandar a pessoa tomar no... Você nunca conviveu, eu fiquei 108 dias. Você nunca conviveu com ninguém, com ninguém, nem na pandemia, 24 horas com alguém, 118 dias. Nunca. Deus o livre, eu já tô desesperada aqui, só tentando imaginar. É, exato. No segundo, eu fiquei assim, o quê? Isso que é o foda. Caralho, não. Isso que é foda, é. É complicado. Se pá, eu ia gostar que a gente convivesse 128 dias. Fale por você. Eu ia contar uma piada. Tô obrigado. A gente podia fazer um outro stand-up. Não, é, depende da pessoa que... Tem gente que não... Tem gente que não rende. Eu, por exemplo, eu não sou um cara mal-humorado. Então, é de boa conviver comigo. Então, não, a gente já ia dar tudo errado aí. É, você é mal-humorada? Não, eu não gosto de conversar de manhã, só. Ah, mas é. Mas aí, eu acho... Meu pai, meu pai acorda às sete e meia e me dá. Você fala, cara, por que você tá animado às sete e meia? Ninguém tá animado às sete e meia. Mas sabe o que eu acho que é uma coisa de paz? Talvez, daqui a uns dois anos, a gente conversa de novo. Você fala assim, cara, eu já tô essa pessoa. Porque a minha mãe, quando ela vem me visitar, às sete horas da manhã, ela já fez mil coisas. Muito animada. Fala assim, cara, como assim? Ei, Patrícia, aqui um café. Eu falo assim, nossa. É, não tem sentido, né? Pode ser coisa de pai, né? Pode ser. Eu acho que tem umas escusas. Quando você vira pai, você recebe um novo HD ali com coisas que você tem que fazer. Frases de pai. A única coisa que eu não gosto é de manhã, assim. Eu não gosto de conversar com ninguém de manhã. Isso já é metade do tempo do dia, né? É. E já que você falou que você não gosta de conversar de manhã, isso aqui já é uma verdade. Vocês estão ligados, ó? Tá ligado nos meus ganchos aqui. Libre, o meu gancho maravilhoso, já que você falou a verdade aqui, que é difícil, você não é uma pessoa matutina para conversar. Verdade. Para conversar ou para outras coisas também? Só um... Para tudo, não funciona. Aqui, eu não conto, me perguntaram aqui se você... Eu não funciono de manhã, eu não funciono de manhã. Não. Hero Foster, só... Horário de pico? Por que... Funciona das quatro? Cara, tá aí, transar de manhã, vou ser que se matutina é o melhor. Não é. Bafo, sono, todo mundo não é legal. Quem gosta de transar? É, é só falar, eu sou transarilho, eu transo de manhã quando acorda. Mentira, a noite é muito melhor. Cara, entre eu dormir 20 minutos a mais e transar, vou dormir? Lógico, porra. Me respeita. É. Então, já que estamos de verdades, agora vamos de verdade ou selvagem, tá? Lembrando que o selvagem, eu vou te desafiar a fazer alguma coisa. Uma prenda, tá? Entendeu? Ali, ó, vou desafiar você pra fazer. Não pode dizer que não, tá? Tá. Você quer começar pelo quê? Verdade. Já participou de festa que não podia entrar celular? Eu fazia essas festas, pô, tá brincando. E eu era bom. De Dark Rooms? O quê? Selvagem? Selvagem. O que que rola? Assim, peraí, vamos lá. No imaginário popular, né? Tipo, ué, botaria, uu, que até balança é, ué, ué, ué. Os negócios assim, entendeu? Na prática, eu imagino que é todo mundo... Eu só fazia festa assim. Ui, que uma rola. Eu só fazia festa assim. Não, não é essa, todo mundo pelado. Não, mas faz assim, sei lá, só pra preservar a imagem das pessoas que estão lá, né? A luz acesa, não tem nenhum Dark Rooms. Não, aí as pessoas ficam mais libertas quando estão sem celular. Uma bandeja de braço. Isso é uma prova social. As pessoas ficam mais libertas quando estão sem celular. Fazia muito. Legal. É legal, você não faz mais hoje em dia porque é um cara casado. É. Um cara casado pai, de família. Não, mas sempre que a gente faz churrasco, casa, qualquer coisa, a gente... Quem tá mexendo no celular, a gente dá as porras. É muito chato. O celular, ela inibe as pessoas de conversar. De conversar, sim. De qualquer coisa. É muito bom uma resenha sem celular. Muito mesmo. A gente fazia, não. A gente aqui. É, tá vendo? Esse é o celular. O papo desenrola. Qualquer momento aqui, ia pegar e ia ficar os dois minutos aqui sem fazer nada, entendeu? Tinha uma foto escogida do Lipe pra botar e ganhar audiência no meu Instagram. Aí ele meio... Mas a gente fazia muito, a gente fazia muito mesmo. Lá no Rio. Gostei, gostei. E aí, verdade ou selvagem? Eu tô com medo do selvagem. Eu vou ficar na verdade. Tem que ter nova brincadeira. Tem que ter. Duas verdades e tem que ter o selvagem. Tá, no final a gente faz o selvagem. Quem é você, depois de um gole de selvagem? Rapaz. Agora não mais, mas o Lipe do passado. É que eu falo... Tomou um gole. Vai ter corte, né? Porque essa porra parece que tem um bagulho que deixa aflorado, né? Tem, você nunca viu a composição? É, então tem, né? É, a composição vem. Tu fica incrível depois, né? Que que, né? E eu não sei se nem se tem mesmo, mas o psicológico todo mundo toma, que já fica todo mundo com fogo no cu, absurdo. Esse aqui é o... Não posso falar marca em cima de marca, mas você, criança... Para de batucar na mesa, que é podcast que vai fazer problema pro som. O rapaz do som ali, apavorado. Já tava putaça, né? Foi mal. Ele já tava ali, porra, filha da puta desse Felipe Ribeiro. Foi mal, foi mal, eu esqueci. Você, criança... Você tem 31. Você, criança dos anos 90, tomou um líquidozinho quando era criança para abrir o apetite. Ah, sim, 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 sim. E esse abriu o apetite. Aham. Esse nosso líquido de adultos... Ah, abre o apetite, diferente. Ele abre o apetite. É, abre o apetite, ele abre a imaginação. Toda aquela festa que tem... A garrafa de plástico é maravilhosa. Não mexe? Para de mexer. Que você aperta assim, sabe? Aí sai mais, aí... Puta, é maravilhoso. Na festa, quando chega com a tua árvore, já fala, fodeu. Agora é a Vera. É maravilhoso. Qual era a pergunta mesmo? Eu esqueci. Até eu fiquei nervosa. A gente falou que, ok, é você depois de um gole de selvagem. Você é essa pessoa. É. E eu sou o primeiro da festa a puxar a garrafa. Sábado teve aniversário da minha mulher, né? Eu sou o primeiro a pegar a garrafa e dar na boca todo o convidado. Porque eu acho que, assim, se eu to bebo, todo mundo tem que ficar. Ah! E eu não confio em quem não bebe, né? Não tem amigo que não bebe. Chatíssimo quem não bebe. Aí tem que todo mundo beber. Eu acho que a gente pode respeitar quem não bebe. Não, tudo bem. Mas vai embora mais cedo assim da festa também. Estou evitando um cancelamento. Não, tudo bem, né? Estou evitando um cancelamento. Não, tudo bem. Eu já fui mesmo. Mas é... Pela família Lima, pois favor, mas vamos lembrar sempre aqui. É. Mas... Mas eu sou essa pessoa. Você é essa pessoa. Eu fico muito agitado. É claro, mas quem organiza a festa sem celular... É, depois que eu bebo eu fico muito agitado. Tipo, não quero ir embora, sabe? Minha mulher, quando estava grávida, sofreu muito de mim. Puta! Que a gente saía assim, obviamente, ela não tinha um pique, né? Seis meses, barrigão, ela não pode beber. E eu era o último a querer ir embora do bar sempre. Chatão. Aí ela fala, amor, eu estou grávida. Aí eu falava, é, tudo bem. Aí vamos embora. Mas eu resistia. Amor, estou grávida, o bebê está pressionado, eu resistia. É. Eu resistia, eu resistia até o final, assim. Tá bom. Tá bom. Eu sou muito inimigo do fim. Você tem cara. Tô, sou. Você tem cara mesmo de ser essa pessoa? Não dá pra gente ser amigo, não. Dá. Imagina ficar 128 dias confinado com uma pessoa que gosta de festa. Então, aí que tá lá... Não fala pela manhã. Lá não tem festa. Mas até de manhã ele fala, entendeu? Lá não tem festa? Você não sabe aquelas... Não, na fazenda não tinha festa, era inferno. É lá, né? É. Porque tudo que você podia beber no de férias com ele, você bebeu. É, com certeza. Entendeu? É verdade. É, bebida era boa? É. Foda-se, não era isso o intuito? Entendeu? Deixava bêbado, é, é. Isso. Agora, será que chegou aquele momento, né? Eu sei que você tá me enrolando. Não, vai, né? Você tá me enrolando. Eu não sei o que é que eu vou ter que fazer. Ó, você tem três opções aqui. Tá. Pela minha... Na cartinha aqui, você tem três opções. Fala o número de um atriz. Quatro. Então, não tem três opções, né? Tem, tem três opções. Você tá falando pra escolher? Então, porque eu tô sendo legal. Eu não vou escolher uma de pau no puto. Tá, dois. Ah, você quer trocar? Não sei. Escolhe você, então, ué. Não, mas é que... A dois você escolheu. É. Teste de lábia. Ligar pra desse. Convencer ela a te liberar pra um rolê que vai durar um fim de semana inteiro. Puta, já sei. Mas é... Muito bom. Ontem eu tava falando com ela de despedida de solteiro. Pra onde eu iria? Aí ela falou, ah, não, vai pra... Ela escolheu um ga merda. Eu falei, não, deixa eu ir pra Las Vegas. Vou ligar pra ela e tentar desenrolar a Las Vegas. Então, vamos aí. Tá. É um final de semana inteiro? Não, cinco dias. Pra despedida tem que ser direito. Vocês vão casar, então? É isso? Não, foi um assunto... Ah, hipoteticamente. Entendeu? Jogou aqui no ar. Hipoteticamente. Eu gosto de gente assim. Viu como não foi nem tão difícil assim? Não é, eu adoro. Você já tinha, tipo, tudo aqui, ó. Organizado. É que foi ontem o assunto no carro. Fico nervosa com essas coisas. Fando de mamar pra criança. Eu queria falar de Las Vegas. Olha que foda, né? Pai merda. Oi, amor. Oi, amor, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem. Aqui, eu tava falando com o Fê, o Sene, sabe? Aham. E aí ele tava falando da viagem despedida de solteiro. Tá me trolando, né, Luiz? Por que eu tô te trolando, amor? Você acha que eu sou o quê? Você acha que eu sou burra? Não, a gente não tá falando disso no carro ontem. É porque ele vai pegar agora e ele vai ficar uma semana. A gente tava falando da nossa despedida, não dos outros. Não, mas então, eu tava falando com ele, porque ele vai conseguir ficar uma semana fora agora, em novembro. Aí qualquer coisa a gente antecipa até o nosso casamento, pra gente ir pra Las Vegas, cinco diazinhos. Ah, não, mas aí a gente providencia. Se você autorizar, a gente providencia na hora. Então faz isso primeiro, depois a gente vê. Tô esperando você chegar. Tá bom. Não, só pra saber. Novembro, Las Vegas, tá? Não é Bogotá, não, que nem tinha falado. Você não vai, Luiz, esquece. Por que eu não vou? Você não tem palavra? Não, você que tem que pedir em casamento primeiro. E aí a gente tem que ver... Ah, mas aí eu não vou pedir em casamento se eu não puder ir pra Las Vegas, pô. Ah, é só pra ir pra Las Vegas? Não, mas aí vai ser uma viagem mais bonita. Tu vai me levar pra Bogotá e eu espero mais um tempinho, pô. Tá, não precisa pedir, então. Vai ser em casa. Ah, tá brincando, amor. Tá bom, eu peço. Tá, tão me ligando aqui. Ah, tá bom. Beijo. Tchau. Acho que ela falou meio puta, tá vendo? Culpa de vocês. Culpa de vocês. Pode falar que a nossa... É nossa culpa mesmo. Ei, errada ela não tá. Eu amei. Desça um beijo. Muito obrigada pela sua colaboração, mas sem saber, entendeu? É porque eu não pedi em casamento. Esse é o seu problema, entendeu? Ela tá certíssima. Ai, gente, estragar meu cenário. Ai, vamos, por favor, gente, não estraga. E já tô querendo te pedir solteiro, que absurdo, né? Não, tá certo, tá certo. Mas ela falou que vai viajar também. Achei, porra... Eu achei que ela tá total no direito dela. E eu gostei que foi esse tipo assim, ó. Foda-se você, eu vou atender outra ligação. É, chegou. Ai, você me ligou pra falar nada? Mas dá pra você vir logo pra casa? Eu tô, tipo, cansada. Sozinha com o Dom, olha que eu sou um pai merda, né? Não, é pai. Pai merda. Mãe, foi o que a gente tava conversando antes, né? Eu queria... O que o Lipe me perguntou se eu queria ter filha, eu falei, eu queria ser pai. É. Porque ser pai é muito mais legal. Tá sempre legal essa experiência. Mas assim, agora sério, hoje em dia... Você queria ser mãe? Não, hoje em dia não tá mudando tanto. Obviamente que ela fica um pouco mais, porque a Desça ela faz mais as coisas de casa. Mas como ela não tá dando peito, fica igual pros dois. Os dois conseguem cuidar igual. Tipo, segunda. Eu passei o dia todo com o Dom que ela foi trabalhar. Quando tá amamentando, realmente o pai não tem o que fazer. Não. Não tem. No começo tava amamentando, aí falava, ah, vocês revezam. Falei, gente, pra quê? Eu vou ficar acordado, amamentando, pra quê? Hipocrisia, do caralho. Ah, põe moral. Não, eu acordo pra trocar fralda. Tá certo. A gente tem que dormir mais, né? Não, exatamente. Não, todo mundo tem que entrar no jogo ali. Aí ela amamentava e me acordava, ó, vai trocar fralda. Tá sendo uma experiência selvagem, seu pai? Cara, até que tá sendo de boa, sabia? Eu pensei que ia ser mais punk, assim. Você achou? Eu pensei que ia ser mais punk. É que o Dom é um anjo. Assim, a criança não chora. Não sei quem puxou, muito tranquilo. Bebê de boa. Eu acho que quando virar a chavinha, ele vai virar, tipo, o Taj Mania. Deixa ele chegar a ser adolescente, né? Cadê o Fado adolescente? Ele vai virar um Taj Mania. Deixa ele ter dois anos pra você ver. Porque ele tá muito tranquilo, muito mesmo. Não chora, dá uma resmungada, a gente já sabe. Ou dá leite, ou troca fralda, que acabou. Ele tá com o quê? Três meses? Dois meses, fez dois ontem. Ah, muito pitiquinho aí. É, muito pequenininho. A tendência é piorar, eu sei. A tendência é que vai durar o resto da vida. É, não, mas tá de boa, tá de boa. Sua mãe deve se preocupar com você desde... Até hoje. Até hoje. Até hoje, ó. Imagina. Mas tá muito de boa. Mas sabe o que é bom? Que a sua mãe consiga ver você muito mais do que várias outras mães. Do que a minha mãe, por exemplo. Exatamente. É só ligar a TV. É, ela ficou há algumas horas. Você é uma lipe, pelo amor de Deus. É, minha mãe na fase... Ela já brigou com você por alguma coisa que você fez? Já. Ela já brigou na internet com as pessoas também. Não, não. Não viu? Não, não. É que meu pai é idiota igual. Ah! Meu pai deve fazer pirocopo também. Com certeza. Mas ela brigava na internet por causa do que as outras pessoas falavam de mim. Porque mãe, né? Vai defender. O meu cristal. É, xingava. Tem um apelido, tem um apelido. Não. Sua mãe me chama de alguma coisa? Não? Ela me chama de pretinho. Ah, fofinha. Minha mãe me chama de docinho. Docinho? Uhum. Acho que é isso que ela me chama. Ah, docinho. Fofinho, fofinha. É. Você vai ter um apelido para o Dom? Porque ele já tem um nome curto. É, né? Não. Dodô. Dodô. Porque é só Dom, né? Não é Dominique? É só Dom. A gente chama de Dom, o Donzinho. Viu? Já é o... Donzinha. O apelido já é maior do que o nome. É só Dom, é só Dom. Chama de coisinha. Eu queria botar... Você vai me xingar, né? Eu vou colocar. Muito egocêntrico. Fala. Ai, Lipe Júnior. Isso. Mas eu queria... É sério? É, calma. Foi briga, foi briga. Meu nome é Luiz Felipe. Eu queria colocar só Lipe. Não é muito legal só Lipe? Só Lipe eu acho o nome exótico, né? Só Lipe. Não, não. Não, eu queria colocar Lipe só. Lipe, Lipe é um nome legal. Ah, ela é ser egocêntrico, seu merda. Minha mulher falou assim comigo, né? Eu falei, tudo bem, então não vai ser. Tudo bem, cara. Me desculpa. Mas essa é da hora, Lipe. Lipe, Lipe é um... Lipe segundo. Tô brincando. Tem que defender, galera. Don Lipe segundo. Caralho, muito foda. Isso, vamos ver aqui na nossa última brincadeira, depois o Don Lipe segundo. Don Lipe segundo é da hora. Não, mas acontece, acontece. Meio egocêntrico, né? Tem umas pessoas que gostam de dar o nome Júnior, filho, neto, enfim. Cada um dá o nome que der. Eu gosto de nome curto, né? É. Então, tipo, eu acho legal. Lipe ia ser legal, né? É. Próximo filho, cara. No próximo filho, você convence. Isso. E aí, se for menino, é Lipe. Lipe. Filipe eu tinha pensado também. É, Filipe é um nome muito bonito. Filipe é muito bom, é. Mas minha mulher não deixou, né? Obviamente. É. Então, é isso, né? É, depois que a gente casa, elas que mandam, né? É, depois que a gente tem razão. É, porque você vai ter que chamar a criança o resto da vida por esse nome. Por Lipe. Eu falei que eu queria ter uma filha e ela se chamasse Paica. Paica? É. Eu acho o nome bonito. É, lembra da minha cachorra. Um beijo pra todas as Paicas do Brasil, entendeu? Não, nunca ouvi nem... E vamos mais de um cancelamento de Lipe Ribeiro sem... Eu nunca vi Paica. Você inventou. Eu creio que não, meu. Você inventou. Bota aí no Google que você vai ver que existe. Não tem, não tem. Existe, sim. Ah, que eu fiquei até nervosa agora pra defender aqui. Não tem, não tem. Imagina você falar da minha mãe que... É? Regino? Não, não te... Tá tudo bem. Como é que ela me chama? Fala aqui. Andréia. Ah, um nome bem comum, Andréia. Beijo, dona Andréia. Beijo, Andréia. Jamais zoaria a senhora. Entendeu? A senhora fez seu filho pra isso, entendeu? Pra as pessoas não zoarem a senhora, você fez um filho. Fez um filho. E é esse filho, né? Não, tem meu irmão. Alguém dá orgulho? Cara, meu irmão é totalmente diferente de mim. Quase não tem tatuagem, tranquilão. Trabalha com meu pai, aquele... Não dá tão de cabeça. Casada, 14 anos. O filho de toda mãe quis. É. Vamos falar a verdade. É, é. Mas você fez administração, você também é orgulho da família. Eu me formei, né? Larguei. Não tem problema. É um detalhe, entendeu? Você quis administrar... Meu irmão fez administração. À noite, você quis administrar, tá aí. É, exato. Entendeu? Administra a vida como quer, né? Exatamente. É. Então, ele é mais velho que você? Ele é mais velho. 33. Nossa, ele falou tipo assim. Ele é mais velho. É que ele é muito mais... Ele parece ter 40, né? De tão responsável que ele é. É, ele é adulto, ele amadureceu cedo. Eu demorei um pouco. Cada um tem seu tempo de maturação. Mas tá vindo aí. Eu tô tendo fé. Tá, tá. Agora tá. Tô tendo fé. Eu vou continuar assim. Eu vou ser sempre idiota infantil, mas vai estar melhorando, assim, né? Mas agora o idiota infantil... Pai. Pai de família, marido, entendeu? Tem ali uns... A Deça fala que tem umas brincadeiras que eu faço. Ela fala, agora você é pai, você não pode mais. Nossa, sem graça. Né? Mas faz parte, então. Meu marido faz umas piadas que eu fico assim, gente. É homem, né? Eu vou rir. Não é pai, é homem. Homem é 20 anos atrás da mulher. É. Porra, 20 ainda tá na semana, né? Então eu tô com 10. Que bom. Que 10 aí. Difícil. Aí deu uma puxada. Vamos subir pra um 15? É, tá bom. Isso tá bom. Tá começando a ter... Pelos 10 anos, aquele cheiro de sovaco de adolescente, entendeu? Isso, fechado. Aquela coisa azeda, que você fica assim. Fechado, estamos com 15. Aquele bigode. É, que não tem, né? Não. É um bigode liso. Coisinha rá. Foda, né? Ela mandou... Não, porque ela mandou só uma aliança, tá vendo? Ei, vamos. Tá vendo o que vocês estão causando? Eu vou ajudar a Bessa. A gente acabou de comprar uma... Que a gente nem tinha falado. Aliança Tiffany, Pandora. Aí vai ficar pipocando agora. Não, a gente acabou de comprar uma casa. A gente teve filho e ela quer casar. Eu falei, meu amor, não dá. Daqui a pouco eu vou ter que fazer OnlyFans. Nada conta quem faz OnlyFans, gente. É só que eu não concordo. Olha lá, mais um cancelamento. Foda. Mais um. Puta que pariu. Esse programa é selvagem porque a gente tem uma conta de cancelamento. Não, gente. Eu só não faço OnlyFans porque eu não vou querer ver. Não, nunca. Não tem vontade. Não, não é interessante, entendeu? Aí por isso eu não faço. Nada conta da plataforma. Não sei. Alguma fã deve estar assim. É, não. Ah, mas nada conta da plataforma. Fala, amor de Deus. Admiro quem faz. Entra agora, OnlyFans. Admiro quem faz de boa. Não, nem se fosse tomou um golinho de selvagem, bora fazer um ensaio no meio. Não, não tem essa. Olha que eu sou bem solto, mas assim, posar pelado não... É, não? Não. Tem uma bundinha ou é... Você já, você posaria? Não. Foda, você mudou o lado agora. Tô perguntando. Eu ainda mando ser legal. Não, não. É, não com não, não. Não, eu acho que... Eu sou de uma família bem conservadora, assim, não ia ser legal, sabe? Entendi. Ah, não, não tô usando sua família. Não, não, pelo amor de Deus. Quem faz OnlyFans não tem nada a ver com os conservadores, assim. Dona Andréia, um beijo pra senhora, eu não estou rindo da sua família, entendeu? Não, assim, não tem nada a ver com a família de quem faz também, pode ser conservadora também. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Não cancela junto, cara, não, eu não tenho nada a ver com o Lipe, por favor. Ela me falou ali atrás quando eu tava maquiando. Entendeu? Não cancelem o nosso programa. Catuaba, um beijo, a gente é selvagem. Eu imagino que minha mãe venda assim. Não é legal. Ah, é só bloquear a sua mãe pra ela não ver. É, mas aí chega no grupo do WhatsApp. Puta, deve ser foda. Já pensou as amigas dela? É. Seu filho cresceu, Andréia. Nossa, tá forte que ele. Peguei no colo. Tá com uma saúde? Não, não faria. Peguei no colo, será que ele não quer me pegar no colo? Não faria. Já tive até, eu não posso, sabia? Já? Já, mas não... Financeiramente valia a pena? Era bom, mas não... Daria pra comprar uma aliança pra dessa? Dá, muitas. Vamos reviver essa ideia aí. Mas a gente trabalha, a gente tá trabalhando bastante, assim, pra não... Pra não precisar chegar aos extremos, mas legal. Não, e responde... Ei, ei, ei... Tem corte nesse podcast, só pra gente saber. Tá tudo tranquilo. Mas, é... Não, eu também não posaria, não. Eu tenho muita vergonha. Então, assim, não... Imagina meu filho na escola. Ih, papai... Eu acho da hora, se alguém falar assim... Não, ele já vai... Ele já vai ser... Ele já vai ser obrigado a ver o transatocomadei na televisão, né? Ou não, né? Você pode botar conteúdo pra criança. Ah, mas uma hora a gente não tem controle. É, uma hora vai chegar, né? Aqui, papai comendo mamãe na TV. Que coisa horrível. Mas ele pode estar com 15 anos e falar assim... Ah, meu pai vai ser perda da televisão. Pode ser, eu espero que ele seja ele. Caralho, papai era foda. Ih, vai ter que dar... É. Porque ele pai é bobo, né? É, vamos... Pai chato, né? Mas até lá você vai ser um pai. É. Você vai estar mais velho. Mas isso vai ter na internet pra sempre. Olha que foda. É. Inclusive, o nosso papo aqui vai estar na internet pra sempre. Vai estar na internet, é. E aí ele vai ver assim... Nossa, meu pai nunca falou que você tomou a minha mãe na TV. Eu vou lá pesquisar. E aí, quando você vai ver, ele vai falar... Olá, meu pai. Caralho, meu pai queria que meu nome fosse Dom Lipe. Que idiota. É. Da hora. Nossa, ainda bem que a minha mãe vetou esse nome todo. Nossa, meu pai é infantilzão, né? Uh, ele fez umas piadas sem graça. Acontece, acontece. Agora, a gente vai pro nosso último quadro. Infelizmente, estamos perto da reta final, tá? Putz, que pena, adorei. Tá. Não, eu ficaria aqui, mas manta é bom. De boa. Mas você tem que comprar uma aliança. Então, você não pode ficar aqui muito tempo. É. Olha lá. Verdade. Olha lá. Olha ali, o celular tá ali, ó, pipocando. Não, tá só uma aliança. Dessa Castorino. Isso aqui, ó. Aliança. É aí, fotos de referências da aliança. Vai vir, vai vir aí. Que é, ninguém melhor do que as pessoas que te seguem, aí você não sabe se é sua mãe, se é um stalker, um hater, mandar perguntas querendo saber mais de você. Por isso, a gente tem aqui, ó, a nossa caixinha de perguntas selvagem e a gente não sabe o que vai vir daqui. Tá. Vambora. Tá preparado? Minha vida é um... Um livro aberto. Ai, que foda. Que ódio. Você é atrás de coach. Coach... Mas acho que nunca fez coach. Mais da card, bebê. Muito obrigado. Brincadeira. Adoro você. Vamos ser cara em 20 dias. Obrigado. Bora, bora. Não vamos botar essa parte, porque você pensou lá pela Família Lima, tá tudo bem. Mas essa daí, o buraco é mais embaixo. Ah, foda-se. Uma mais ou menos. Primeira pergunta é, qual versão do Lipe, em realities, é a melhor? Olha, é porque eu já fiz os de férias, que era uma versão, tipo... Tava de férias e era outro momento. E na Fazenda, eu tava namorando na época, então era... Cara, eu não sei, cara. Eu gosto de todas as versões. Mesmo sendo cancelada, assim, fazendo uma porrada de cagada, eu gostava muito da versão Lipe no de férias. Porque ele era, tipo, muito foda-se. É o que mais me parou na rua e falo assim, cara, Lipe, você é muito da hora, porque você não tava nem pra ninguém. Você fazia o que todo mundo queria fazer. Só que a galera hipócrita não fazia, porque tava com medo de cancelamento. E você fazia e foda-se. Eu gostava do Lipe no de férias. Lipe na quinta temporada foi massa. Específico. Né? Porque na quinta eu tava terrível. É tipo, na quinta temporada... Na quinta eu tava, assim, impossível, controlável, né? Mas eu gostava mesmo, gostava. Eu não faria a mesma coisa. Até porque eles passaram vários anos, falhei umas merda lá. Mas em questão de curtir mesmo, a pregação era muito engraçada. Aquilo era nem pra nada mesmo. Não, realmente, os trinta chegou e pesou na vida do Lipe. É, não, hoje eu não tenho nem fôlego pra fazer o que eu fazia lá. É isso, gente. É, não tinha, não tinha. Aproveite você enquanto é jovem, faça tudo que você quer fazer, entendeu? Porque depois você vai ficar igual o Lipe, saudosista, pensando que na quinta temporada deu o ó. Vocês sabiam, gente? Eu vou dar um spoiler aqui. É muito presente no de férias, tá? Catava Selvagem. Porque eles tiram o rótulo. Que susto. O que que eu tô falando? Porque ele não é muito presente. Eu falo, não, eu sou. O que que é? O que que tem aqui? Não, é sério. A Catava Selvagem tem em todos os de férias, porque eles sabem que deixa todo mundo com fogo. É, é sério. Eles tiram o rótulo, né? Dedo no... Ih, ele tá aí. É, tem lá. Quando chegava, eu falava... É, não. Assim, não no meu, né? Pegava, jogava e eu falava, hoje o bagulho vai ficar de verdade. Sempre tem, sempre tem. Essa aqui é personagem clássico do de férias com eles. Isso aqui. Olha o patrocínio de graça do de férias com eles. Isso aqui, gente. Eu tenho várias histórias boas. É que eles tiram o rótulo. Eles tiram o rótulo. Então, eu tenho várias histórias boas também. É. Que é assim, entrou, saiu... Saiu. O líp da quinta temporada. É. É isso. É o batalhinho. Mas é... Eu vou te dar uma porrada. No último não teve, inclusive, que foi gravado na Colômbia, então... Por isso que não foi tão legal. Não levaram, é. Mas nos outros tem. É, caralho é foda. Depois você quer, eu posso te dar. Sem palavras. Tá, obrigado. É, a Catuaba. Essa frase só fica difícil. É, não, só a Catuaba. A Catuaba, entendeu? Você pode levar pra casa, ser saudosista, ficar assim... É, eu pensei que ele ia ganhar nada a vida aqui, né? Porra. Porra. Só cancelamento. Ah, vai levar o quê? Cancelamento? Que prestígio de estar aqui. É, é verdade, verdade. Foda a gente se conhecer, cara. É verdade, é verdade. Um puta prazer. Porra, é isso. Vamos pra próxima pergunta. Pode? E vamos pra próxima... Não, nem sei se pode. Isso aqui é... Não, pelo amor de Deus, pô. O cenário desse tá com a velha... Acabou? Quebraram com o cenário? Isso aqui foi caro, meu. Ah, imagino. Entendeu? Imagino. Mas é uma apresentadora dessa também não é barata, né? Ei, tá querendo ser meu amigo, cara. Não é mesmo assim que funciona. Ei, não vai roubar meu lugar, cara. Não, imagina. Você já faz programa, né? Não, não, não. Eu sou pai, não tenho tempo. É, não, assim, deixa aí. Eu não tenho filho ainda. Não, jamais. Tem cachorro pra sustentar. Eu tenho dois chihuahuas, muito fofo. Ah, eu tenho dois whippets. É, a gente tá tipo em casa, né? É, tem dois chihuahuas. Quanto tempo tem os seus cachorros? Um de três, um de um. Dionísio e Arnoldo, muito fofo, né? Ah, eu tenho dois. Os dois são gêmeos, da mesma ninhada. Gêmeos? Aham. É possível, nunca vi isso. Para de inventar. São gêmeos. Cachorros gêmeos. Claro que sim, eles são da mesma ninhada. Peguei os dois da mesma ninhada. Ah, são irmãos no máximo. Caraca, meu céu. Eu sou da mesma cachorrinha, não são gêmeos? Não, você é irmão. Sai, você e seu irmão da sua mãe, vocês não são gêmeos? Mas é cachorro, a gente tá falando de cachorro, não é de gente. E o sentimento é o mesmo, ou? Porque um é de cor, eles têm a mesma cor? Tem mesclados de duas cores. Entendi. É de... É de... Não, tá cancelando aqui meus cachorros. Não são univitelinos. Você não sabe. Você acabou de inventar, mas vambora. Eles são gêmeos da mesma ninhada. Touchdown e Fumble. Tá bom. Qual o nome? Touchdown e Fumble. Da hora. É bagulho de futebol americano, né? É. Legal. Legal, né? Fácil de falar, né? Gêmeos. Fácil de falar, né? A gente chama de Touch. Ah, imagina. E a gente chama de Bito Bito. Da hora. Que é Fumble, Fambito, Bito Bito. Qual a raça? Whipped. Whipped? É. Tá inventando raça aí. Caraca, meu! Você tá inventando raça e gêmeo de cachorro agora. Comprou só pra você? É exclusivo. Trouxe de outro lugar? Trouxe. É da hora. Sabe, é muito triste a referência, mas é cachorro de corrida, sabe? Ah, é galgo italiano. Você botou o nome. Não, galgo... Ei. É aquele esmagricelinho feio, então. É difícil quando a pessoa não tem cultura, né? É aquele esmagricelinho, né? É. Só que o galgo italiano é o pequenininho, sabe? O bem pequenininho que a gente vê. Ah, o anão do galgo. Caraca, meu. Você vai ser castelado, tá? Não, eu nunca vi essa raça. Tem os cachorros. Mas deve ser diferente. Eu gosto do galgo italiano. Eu gosto do galgo italiano. E eles são os esmagricelinhos médios. Entendi. Depois eu te faço uma foto. Tá, me mostro. Entendeu? Uma foto do tati e do famo. Tá, fechado. Você vai ver que eles são gêmeos. Tem o mesmo olhar. Imagina. O mesmo olhar. É. Para. São os únicos no mundo, né? Gêmeos. Ai, que ódio. Não vem mais, gente. Lipe, não vem mais. É isso. Eu vou aqui voltar pra minha caixinha de perguntas. Vai, vamos. É isso aqui, entendeu? Vamos. Não acredito, cara. Aí você tem um chuaua e o quê? Dois chuaua. Mas não são gêmeos. Até porque não existe. Um é branco, outro marrom. Caramba. Um é branco, outro marrom. De outra ninhada. Mas o mesmo pai. Ah, duvido. Pai presente. O pai só comeu uma cachorrinha só. Não pode comer outra. Não. Não pode. Não pode. É uma ninhada só. Ai, que ódio, sabe? Tem vontade... Olha, aqui, eu já me irritei. Tem vontade de viver uma vida sem rede social? Puta, cara. É tão presente a rede social na minha vida hoje que eu acho que eu nem conseguiria mais. Eu faço muito. Tipo, sumiu um final de semana. Me dá essa... Não, eu faço. Faço direto. Já fez. É muito gostoso. Agora, se é pai, você não pode sumir. Não, não. Sumir que eu digo da rede social. Sumir da minha mulher e do meu filho. Foda-se. Não, sumir da rede social. Tipo, a semana não quero postar nada. Ficar uns três dias sem postar. De sexta até segunda. Segunda eu volto. Eu faço isso. Eu gostaria, mas aí às vezes eu sou meio noiada. Eu faço, eu faço. Faço bastante. Mas eu acho que eu nem conseguiria mais hoje. Hoje é tudo muito presente. De todas as empresas que eu tenho, tudo depende de mim, da rede social. Tipo, a marca de roupa. Eu tenho que postar as roupas. A minha agência de influenciador. A gente automaticamente... Tem que postar. A gente tá ali, network, essas coisas. Então, tudo meu hoje, a gente usa a minha rede social como marketing. Então, não tem como ficar sem. Mas eu também não tenho vontade, não. Tem marca de roupa, é? Tem. Sua mesmo? É. Legal, gostei. Marca de roupa. Eu tenho muita coisa, cara. Ah, o meu endereço é... O que é que eu te passo? A gente pega ali depois. Ah, legal. Não, gostei, gostei. Eu tenho marca de roupa. Eu tenho marca de óculos. Porque o nome é Dom. O nome é Dom, essa é a marca mais nova. Mas veio antes ou depois? Veio depois. Dom com dois Os, que os Os formam... Ai, cara... Ei, monetizou muito, cara. É, tem que pagar as fraldas da criança, né? O Dom vai ter um império aí. Tem quadra de futebol, hein? De beat tênis. Caraca, meu, eu perguntei coisas da sua vida que eu não sabia, aí você fica... Ai, eu não tenho nada... Ah, mas isso todo mundo sabe, você que não tá me seguindo. Hum... Toma essa. Isso aí, hein, galera. É, mas o que mais? Eu sabia de três restaurantes japonês. Não, isso aí já quebrou, faliu há muito tempo, tá vendo? A onda levou? A onda levou. Os caras roubaram lá. Onda, onda. Olha a onda, e aí quebrou um, quebrou dois, quebrou três. Levaram. Tem barbearia, barbearia também. Ah, não tenho... Eu sou empresário de grupo de pagode. Tô com bigode? Não, não. Eu não sei, né? Você falou, tem barbearia. Eu sou empresário de grupo de pagode também, eu jogo em todos. É, tem que pagar as contas, né? Por isso que você comprou uma casa? E tá mendigando comprar um anel? Pode ser, pode ser. Um anel vai ser nada. Pede aí uma publi. Paga na rouba. É, pode ser. Não, não, não paga na rouba não, vai ser chato. É, ela vai gostar. Porque ela vai ver que você não teve o precioso de lá. Ela vai achar que foi uma oportunidade. É, ela vai falar assim, ai, Lipe, porra, você nem pagou com esse anel. Sacanagem, não pagou. Mas dá pra revender, né? Se precisar. Dá. Pelo menos isso. No ruim. Né? Então você é o cara dos empreendimentos, meu. É, tem muita coisa, tem muita coisa. Graças a Deus. Que legal. Tudo muito bem. Que legal. Não tá precisando de sócio, não? Não. É isso, gente. A última pergunta. Entendeu? A última pergunta é... Ah, o lípido de férias com Waze. Imaginava um dia ser pai? O da quinta temporada, que foi a sua melhor temporada. Cara, mas eu sempre falei que o meu maior sonho era ser pai. Sempre quis muito. Por quê? E eu queria ser pai cedo. Eu achei até que eu fui um pai, tipo, com 31, eu queria ter sido um pouco antes. Porque meu pai, a diferença é de 30 anos mesmo do meu pai. E hoje eu bebo com ele, a gente sai junto. Onde eu, quando ele vem pra São Paulo, onde eu vou, eu levo ele. Ele é amigo dos meus amigos. E eu achei essa relação muito legal. Então eu sempre falei, cara, o meu sonho, eu jogo futebol, né? Aliás, tô tentando. Lá vai o outro lá, fala que eu não jogo tão bem. E joga bem? Joga bem, Paulo? E... Será que seria melhor no tênis? Não, não. Futebol, futebol, eu tô bem. Futebol, eu tô bem. É que ele não joga comigo há muito tempo. Mas aí meu sonho é tipo... A culpa é de quem, então, né? Eu jogar futebol com o meu filho. Eu acho que isso vai dar. E se ele não quiser jogar futebol? Ah, beat tênis ele não vai jogar. Beat tênis ele não vai jogar, não. Não, beat tênis é muito chato, aquele esporte. É a peteca do Playboy, pô. Não, então, uma farinha lima, tem que jogar de coletinho. Usa botinha. Eu retiro o que eu disse do beat tênis. Eu não posso entrar na onda de leap. Eu não tenho dinheiro pra ser cancelada. Se você for cancelar, ajuda comigo. Então posso. Beat tênis é a galera usar aquela botinha pra se pisar na areia. É legal. Porque tá gelado, é escroto. Não, não é. Vai ser a raiz. Aça o dedo, eu já joguei beat tênis. Aça o dedo, o dedão do pé. Aí tudo bem. Aí, pô. Eu já cultivou ele todo dia e não caçou meu dedo, mas... Eu fiz, você é carioca de falsidade. Mas assim, você é carioca, você tá acostumado a ficar na praia. Mas se ele jogar beat tênis eu vou ficar chateado, mas tudo bem. Ele vai escolher, né? Mas eu vou forçar ele a jogar. Não vou fazer nada. Não, não vou fazer nada. Eu trouxe o dedo, o dom do futuro. Quando você vê esse programa aqui... Uma coxinha, imagina. Faria Lime. Eu estou vendo que você use polo, entendeu? Suéter por cima do ombro. Puta, assola aquele coletinho. Fuma pó, de cabelinho. Isso, e que você seja Faria Lima em algum momento da sua vida. Puta, imagina, mó desgosto. Não, nada contra Faria Lima, pelo amor de Deus. Eu vou encerrar esse programa porque ele tá escalando muito rápido. Eu tô ficando nervosa. Eu já suei a suvaca. Eu já atingi vários públicos, né? Família Lima, eu estou com vocês. Eu nunca vou esquecer isso. Com quem mais que eu tô? Era Faria Lima. Violinista, violinista. Então, é... Tenista. Não, mas é que tenista você mandou bem. Você mandou bem. Um beijo, Gustavo Kirtem, se você tá assistindo a gente, nosso fã. Entendeu? O Lipe um dia quis ser você, mas ele desistiu no meio do caminho. Desistiu, é. Então a gente já sabe que você jogou tênis. Joguei tênis. Não se formou em administração. Não me formei administração. Fazia pirocóptero, agora não faz mais, pois é um homem casado e filho. Não, ainda faço aqui pra minha mulher, né? Ah, exatamente. Faz no off. Não posaria pelado. Não. Tem vários empreendimentos. E tá enrolando pra pedir a desse casamento. É, não. E pra quem não me acompanha, né? Que nem você, é só me seguir lá que você vai ver tudo. E é com isso, Lipe. Muito obrigada. Obrigada a você. Tá, foi ótimo. Foi ótimo, maravilhoso. Se digitar lá no Google, vai achar todos os seus empreendimentos, né? É, ou no Instagram, né? Arroba. Lipe M Ribeiro. Lipe M Ribeiro? M Ribeiro, é. Não tinha só Lipe Ribeiro? Não tinha. Não quis pagar esse arroba? Tentei. Você nunca foi? Ah, inclusive, vamos sacanear ele também. Filho da puta, rapaz. Passado de férias, tentei comprar o arroba dele, né? Tá. Era só Lipe. Aí ele, 5 mil. Falei, não vou pagar. Porra, você não pagou só 5 mil, cara? Mas isso foi 2016. Tava começando ainda na televisão. Ah, era um fudido, né? Fudido. Aí, no outro ano, fui pro outro de férias. Aí, irmão, agora eu compro ele. Agora é 20. Ó, safado. Claro, ele não foi burro. Bem que você fez a nova Lipe. Não, aí calma, piorou. Ah, tá. Aí eu falei, não vou pagar. Tava começando a ganhar dinheiro. Aí, falei, fui entrar na fazenda. Falei, agora eu pago. Aí, ele é 50. Falei, então vai tomar no meu teu cu, você e teu arroba. Né? É isso. Porra, caralho. Aí, ó, aqui, o cara foi visionário. Não, hoje tá na bio dele. Quer comprar meu arroba, 50 mil. Filho da puta. Arroba Lipe, mais uma vez, vai tomar no teu cu. Toma Lipe. É, foda. Então, agora é arroba Lipe M Ribeiro. É, isso. É, tá bom. E vai lá xingar o arroba Lipe. Pode ir, se vocês quiserem. Eu não quero ser cancelada. O Dom tem arroba já? É, a gente fez o Instagram fechado, porque a gente não quer. A gente quer deixar ele decidir se ele quer ser famoso ou não. Justo não, eu acho isso bem legal. Ele tem um fechado que é só a família só, que é o Dom Zueirinha. É muito bom o arroba Lipe. Não, fofinho. Agora que você falou, esquece. Não, a gente já até postou, mas tem lá. Mas é fechado, não vai seguir. Me aceita. Vou pensar, se eu vou sentar no meu ciclo de amizade, a gente pode ver. Ih, gente. Primeiro tem que me seguir, né? Eu não sei, pior é que eu não me sigo mesmo. Aquelas assim, ai, que ódio. Acabei de te marcar, tava até pensando em apagar, mas vou te seguir. Não me segue, né? Ih, vai lá, me dá moral. Tá, tá. Já que você não quer me dar dinheiro, né? Tá bom. Então, a gente pode ser amigo de rede social. Lipe, obrigada. Obrigado a você. Foi ótimo te conhecer. Muito gostoso. Pessoal... Chame mais, pode chamar. Vai pensar, vai repensar, né? Eu vou repensar, eu vou ver depois, assim, a repercussão positiva, negativa. Se não tiver ninguém mais interessante, me põe em distância de baixo. Se a gente sair no showcase positivamente, eu te chamo. Eu não te falo nada pro motivo aqui. Se a gente chegar no showcase negativamente, aí... Tá. A gente... Vamos ter que estar vendo. Tá bom. Entendeu? Mas assim, no futuro. Mas é isso aí, Michel, assiste meu número aí de boa. É, exatamente, no futuro. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse programa. A gente se vê até o próximo Papo Selvagem. Tchau! Vamos! Lipe, muito obrigada! Foi ótimo! Lipe, muito obrigada!